Música E fala galera, beleza? Bom, também pra mais um vídeo do canal E nesse vídeo eu estou mostrando pra vocês mais um vídeo interessante a respeito de atualização Dessa vez o aparelho beneficiado aí é da linha Redmi, no caso o Redmi 9 Vamos tá abrindo pra vocês aqui a publicação né Já iniciaram os testes aí da versão da MIUI 13.0.1, no caso a MIUI 13 com o Android 12 aqui para o Redmi 9 Bom, a gente já trouxe aqui pra vocês no canal vídeo falando aí da versão global do aparelho Dessa vez aqui que tá entrando pra versão de teste do Android 12 MIUI 13 é a sua versão europeia E por enquanto, igual está na versão global, está apenas pra quem é miplode, ou seja, testador beta O que pode acontecer com essa atualização é por milagre Algumas pessoas que não estejam cadastradas no miplode, podem ser que vocês recebam atualização Então se muita gente fala, ah, recebi atualização Pois acontece quando é copilado o número de copilação da liberação da versão né Ou seja, quando é liberado a versão da MIUI 13 com o Android 12, pra quem é miplode, pode acontecer de algumas pessoas aí serem beneficiadas sem serem testadores betas Ou seja, possa ser que você receba antes do pessoal normal né, antes do... as pessoas que estão esperando né, não só os miplode E tem benefícios dessa versão vim antes e tem benefícios né, os benefícios é que você já recebe a MIUI nova em um Android novo Porém os benefícios é que pode já carregar bugs, por isso que a gente tem esse programa do miplode, ou seja, quem é testador beta consegue relatar bugs e informar a empresa pra liberar a atualização corrigida pro público em geral Mas tirando isso de lado, o que que vai vir de novo né, o Android 12, como todo mundo já sabe, a MIUI 13 Novo gerenciamento, novo centro de controle Novo aprimoramento de memória, seja memória RAM, memória de armazenamento, tudo vai ficar um pouco mais rápido Né, aqueles novos recursos, aqueles novos recursos aí do Android 12 Que é questão de privacidade, questão de... de papel de parede e por aí vai, beleza? Então galera, é isso aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Música Música